E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, mano, novamente aqui, podcastzinho, vocês sabem como é que funciona, né? Já começa deixando o like aí. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Black Market novamente. Porque teve um cara que fez uma façanha. E eu queria contar pra vocês, porque eu acho que vocês não têm muito contato com os gringos de COD. Então, às vezes, vocês não estão sabendo desse esquema aí. Vocês sabem de toda a treta envolvendo a Activision e o Black Market, né? Eu já expliquei várias vezes aqui o lance deles estarem monetizando o sistema dessa forma. Num jogo que já é full price. É uma coisa um tanto quanto estranha, saca? E, tipo assim, o que acontece? Tem a forma de você comprar o passe, certo? Você vem comprando categoria por categoria. Mas, o que acontece quando você chega no level 200? Que é o nível máximo aqui do passe, né? Eu não tinha contado isso pra vocês. Não sei nem porquê. Eu acho que quando eu descobri isso, eu já tinha feito os vídeos. Mas, o que acontece? Quando você chega no nível 200, eles liberam mais níveis pra você comprar. Eles liberam aquelas caixinhas. Você vai comprando infinito. Quanto mais você vai comprando, mais eles vão liberando. E teve um cara que chegou no último nível do passe. O último nível de verdade mesmo. E, pasmem, qual que era o nível? É o nível 934. 934. Agora, você imagina. Pro cara chegar no nível 934. Quanto vocês acham que ele gastou? De dinheiro. Esse cara, o nick dele no Twitter é Matt McMar. Ele é um youtuber, né? Então, tipo assim... Eu não sei se ele fez vídeo sobre isso aqui. Ele tem até muito inscrito. Uns 400 mil inscritos. Então, às vezes, pra ele, ele fazendo vídeo disso aqui, ele consegue ter um retorno, né? Ele gastou quase mil dólares. Mil dólares. Vocês têm noção de quanto que é mil dólares? No dia de hoje, na cotação atual, dá exatamente 3.755 reais. Você consegue imaginar você gastando 3.755 reais num COD? Aí eu fico pensando o seguinte, cara. O cara é youtuber, né? Então, assim, querendo ou não, ele ainda tem algum motivo ali pra poder fazer isso, né? Pra poder fazer um vídeo que vai bombar e tudo mais. Mas, cara, imagina o tanto de gente que não é youtuber, que simplesmente gosta de comprar as coisas, que não tem controle pra comprar as coisas. Imagina o tanto de gente que já chegou nesse nível do passe aqui. Imagina o tanto de gente que já deve ter gastado mil dólares aqui nesse jogo. Porque tem gente que não tem controle. Tem gente que não consegue. Aí você imagina mil dólares. Mil dólares a cada dois meses, véi. É muita grana, véi. Na moral, esse povo, eles estão nadando em dinheiro. Eles fazem isso de propósito, cara. Por que que eles não pararam o passe aqui no 200? Pro cara comprar o negócio. Chegou no 200, acabou. Eles sabem que tem gente descontrolada. Eles sabem que tem gente que quer ir até o último. E aí eles botaram 900 níveis no bagulho, véi. Meu Deus do céu, cara. Até que ponto nós vamos chegar com essa história aqui, cara? Sinceramente, eu tô com medo. Óbvio que eles não vão colocar essas outras partes, assim, até o nível 900 com coisa pra gente pegar. Mas, cara, isso mostra a índole da empresa. Isso mostra a intenção da empresa. O interesse deles é ganhar dinheiro. Não tem outro interesse aqui. É muita grana envolvida. Eu imagino que eles estão ganhando mais dinheiro com esse sistema aqui do que com o Supply Drop. Sinceramente. Pra mim, esse sistema, ele é pior do que o Supply Drop. Da forma que ele tá atualmente. E o meu medo é eles não mexerem nesse sistema. E eu tô começando a achar que eles não vão mexer mais. Se eles forem mexer, vai ser pouco. Sabe por quê? Esse fim de semana vai ter Double Tier XP. Você vai upar no passe duas vezes mais rápido. Ou seja, não dá a impressão de que eles vão mexer no sistema. De que eles vão tirar esse sistema de tempo. Que eles vão melhorar o tempo que você precisa pra upar. Porque, cara, eu acho que, sei lá, uma vez no mês, eles vão dar um Double XP desse aí. E fica por isso mesmo. Se você não puder jogar naquele fim de semana, você dançou. Então, assim, eu tô com medo. Tô com medo. Eu imaginava que eles iriam mexer mais antes de fazer umas paradas assim. E esse lance desse Double XP aí, parece que só confirma que eles não vão mexer muito não, cara. Vai ser isso aí mesmo. Dependendo do que eles fizer com as armas aqui, a gente vai ter que fazer uma revolução aí. Porque, realmente, só cosmético eu tô cagando, velho. Essas camuflagens aí que brilham aí, caguei, mano. Skin do Blackout, caguei também. Agora, se meter a arma nova, mano, aí o bicho pega. Aí nós vamos fazer um Blackout aí no jogo. Ah, detalhe, nem falei o que acontece, né? Cara, chega a ser hilário, velho. O cara gastou mil dólares. O cara gastou mil dólares no jogo. Aí ele recebeu uma mensagem, saca? Aí eu vou ler essa mensagem aqui pra vocês. A mensagem falava o seguinte. Reservas completas. Parabéns. Você concluiu as reservas do Blackjack. Agora você tem todo item que tava disponível nas reservas, saca? Todos os itens ele tem. Novos itens vão chegar na nova operação. Ou seja, espera a próxima operação pra você gastar mais mil dólares. Aí, agora. Agora é a parte boa. Enquanto isso, tenha certeza de dar uma olhada de vez em quando aqui no Black Market pra novas ordens especiais. Aquelas ordens que aparecem, assim, aquelas... Cês lembram, né? Que eu já falei. Que cê paga 800 God Points pra ter o privilégio de jogar 10 horas pra liberar os trens que cê já pagou. Aí eles falam. Volte sempre, porque essas ordens elas renovam de dois em dois dias, né? Então é basicamente, tipo assim. Parabéns. Cê gastou mil dólares? Volta aí pra cê gastar mais dinheiro daqui dois, três dias. Mano, meu Deus, cara. A que ponto chegamos, cara? Não que eu fosse fazer isso algum dia na minha vida, né? Mas se fosse eu que tivesse gastado mil dólares pra receber uma mensagem dessa, eu me dava um tiro, velho. Sério mesmo. Não tem condição um negócio desse aqui. Não tem a menor condição, cara. Fora que esse sistema novo que eles colocaram aí, né? Dessas ordens especiais. Mano, essas ordens especiais... Primeiro, já começa fodido aqui. Não tem nenhuma outra forma de você conseguir ela a não ser pagando. Não tem challenge, não tem bosta nenhuma. Ou você paga e faz as ordens, ou você não consegue ter esses trens. Até aí, beleza. Mas pensa aqui comigo. Uma das reclamações que a galera tá fazendo. Cara, cê comprou essa roupinha, cê só pode usar essa roupinha nesse especialista. Cê não pode usar essa roupa em nenhum outro especialista. Agora imagina, cê paga 800 code points por roupa por especialista. Sei lá, se você tentara de querer ter tudo no jogo, ou sei lá o quê. Mano, imagina na cabeça dos caras, eles pensando assim, vamos fazer um negócio aqui que vai dar muito dinheiro, que vai ser fácil. Porque, cara, pra cada especialista, eles podem fazer um negócio específico pra aquele especialista, pra você gastar 800 code points naquilo. É um rio de dinheiro isso aqui, cara. É um rio de dinheiro. E eu fico muito triste, porque é um jogo full price, véi. Não tinha que ser assim. Eu acho que todo conteúdo, ele tinha que ser acessível de outras formas. Se você quiser pagar, ok. Você paga e tem o trem mais rápido. Agora sim, que fosse acessível pra todo mundo. E não pra 1% da comunidade que consegue jogar 4 horas por dia. Por enquanto, esse sistema aqui tá decepcionando demais. Eu tô gostando bastante do jogo, cara. Mas essa coisa aqui, dentre outras, tá decepcionando. Tá decepcionando. Não só eu, como muita gente também tá decepcionando com isso aqui. Tem outros problemas. Problemas graves, véi. Problemas muito, muito graves. Mano, por que que os caras não arrumam os problemas antes de fazer essas paradas aqui? Conserta o jogo, véi. Entrega o jogo completo. Mas não. Quer já meter mil dólares no jogo pra você poder gastar? Sendo que você não consegue nem jogar o trem direito. Mano, blackout no PC não dá pra jogar, véi. Não acha sala. Você sabe o que que é isso? Você comprar um jogo que você não acha sala no lançamento? Um jogo AAA que você não acha sala no lançamento? E os caras tão arrumando? Não sei. Cadê? Cadê a solução? Mas o que que eles mostram pra gente? Eles mostram o black market. Olha só, uma roupinha. Vem aqui gastar o seu dinheiro. Olha que maravilha. É foda, galera. É foda. Uns lances desse aqui me deixa triste. Ontem, por exemplo. Ontem eu joguei bastante. Durante essa jogatina, o meu jogo fechou oito vezes, mano. Oito vezes. Oito fucking vezes. Vocês sabem o que que é isso? Jogo fechar oito vezes durante um dia. Tela azul, aquela que dá o erro, que fecha tudo, que fica assim uns três minutos carregando. Eu fico imaginando a galera dos zombies, o tanto que não tá sofrendo. Você tá no round elevado lá, matando zilhões de zombies, aí o bagulho fecha na sua cara. Não tem condição disso aqui, cara. Não é errado os caras quererem monetizar o jogo, que já é monetizado. Isso existe. A empresa tá aí pra ganhar dinheiro, é isso aí mesmo. Mas a forma que eles tão fazendo, isso aí já é errado. O descaso que eles tão tendo com o jogo, entregar um jogo incompleto desse jeito. Eu, particularmente, nunca tive problema com um COD que nem eu tive com esse aqui. Eu nunca tive COD fechando, cara. Eu nunca... Isso aqui pra mim é novo. Nunca tive isso aqui. Então, é complicado, galera. É complicado. Eu, sinceramente, não sei nem o que eu falo sobre isso aqui mais, porque eu já bati tanto na tecla. A galera parece que não tá nem aí. Eu não vou deixar de falar, mas é tenso, cara. Ver uma situação dessa aqui. Ver que... Porque eu tô tentando mobilizar a comunidade, né? Mas, tipo assim, não deu em nada. Vocês viram, né? Não deu em nada. Ninguém tá nem aí. E fica difícil, cara. Fica difícil fazer uma mudança. Eu vou tentar postar essas paradas lá no Reddit, o texto do outro vídeo lá, porque eu não consegui adicionar a legenda nele. Não sei como é que funciona esse sistema de legenda. Tá ativado lá no meu canal, mas pesquisei e tal, mexi um tempão e não consegui. Então, eu vou postar o texto mesmo. Aí, quem tiver lá pelo Reddit, já dá um upvote lá pra gente tentar, pelo menos, mostrar algumas coisas pra galera, né? Mas é isso aí, gente. Deixa o seu comentário aí. Deixa a sua opinião sobre o assunto. O que você acha? Você acha que tem que ser possível você gastar mil dólares num jogo que tá fechando? Comenta aí pra mim o que vocês acham dessas paradas aí. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.